Ache tudo o que você precisa para aproveitar ao máximo a estação. Ofertas imperdíveis de verão Casas da Água. Ar-condicionado Springer 9000 BTUs, só uma mais 5 de 205. Ventilador de parede Ventisol por apenas 159. Refrigerador Panasonic 423 litros, só uma mais 5 de 657. E tudo isso com entrega grátis e produtos selecionados em até 10 vezes no cartão. Casas da Água, soluções inteligentes para a sua casa. Ache tudo isso com entrega grátis.